Que uma outra mulher foi roubada num ponto de ônibus em uma movimentadíssima avenida aqui em Cuiabá. A manicure reagiu, o povo está correndo atrás de ladrão e atrás de tarado aí. Correu atrás de ladrão no meio da rua, entre veículos perigosos. E conseguiu recuperar o celular levado pelo bandido. Celular agora é moeda de troca fácil, né? Fácil, fácil, fácil. Se você ver, se nós temos acondicionado completo, completo, vendido num mundo cão aí a 300 reais, imagine o celular por conta que esse povo vai vender. O Dereck tem detalhes mais uma vez. ...que fica no Colégio Estadual Liceu Cuiabano, na Avenida Getúlio Vargas, que uma mulher foi vítima de roubo. Ela estava aguardando o ônibus para ir embora após um dia de trabalho. Ela falava com o marido pelo celular. Só que o marido, assustado, com medo que essa mulher fosse vítima de um assalto. Queria chamar o carro pelo aplicativo de transporte. Mas não deu tempo. Quando ela desligou a ligação, o rapaz passou por aqui. Tomou o celular no momento que ela sentou justamente na calçada. Eu sentei no ponto, porque na frente do Liceu Cuiabano tem um ponto de ônibus, tinha várias pessoas, inclusive eu não estava sozinha, isolada. E quando eu sentei no meio fio de costas para a avenida, para a rua, foi o momento que eu estava falando com a minha esposa, que ele falou, vou pedir um Uber para você agora, porque é perigoso ficar aí. Foi o momento que ele puxou, ele aproveitou que eu estava de costas, ele puxou da minha mão. Quando ele puxou, que eu olhei para trás e vi que era um rapaz que estava me roubando, na mesma hora eu falei, meu foco é pegar ele. Você já tinha vivido algo parecido? Nunca na minha vida, nunca. Já imaginei. Mas a gente nunca sabe como é a reação da gente, né? Após um quilômetro e meio de perseguição ao suspeito, a dona Silene desceu correndo por esta avenida. Avenida Presidente Marques. Ela atravessou a avenida Isaac Povos, no sinal fechado entre os veículos. Quando ela já estava naquela calçada, ela foi ajudada por populares que estavam no ponto de ônibus. Eles seguraram o suspeito até a chegada da polícia militar. A minha intenção foi com que as pessoas que estivessem passando, no momento que eu estava perseguindo ele, enquanto eu estava gritando, que as pessoas parassem ele para mim. Porque eu sei que as pessoas, a população, eles são muito solidários. Quando eles veem alguém da mulher gritando, pega ladrão, aquele desespero que eu estava, eu estava desesperada no meio dos carros, na avenida, o meu foco era parar ele. E eu tinha certeza que alguém ia parar ele. Foi o que aconteceu. Alguns, eu saí dali da frente do Liceu Cuiabano, persegui ele descendo a Getúlio. Ele virou a próxima esquina, subiu ali na frente do Sebrá, que ele foi parado. Bastante rapazes que estavam de moto, eu no meio dos carros gritando, viram o meu desespero e conseguiram pegar ele. Na hora que pegaram ele, que eu cheguei perto dele, eu já fui para cima dele, ainda dei uns tapas na cara dele, fiquei revoltadíssima. O pessoal me segurou, graças a Deus. Tinha um policial apaisana, mas na verdade, na verdade, eu atribuo isso, tudo isso que aconteceu, primeiramente a Deus, porque eu acabei de falar para ele, você foi parado porque você tentou roubar uma serva de Deus. E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem, né? E assim, pararam ele, mas eu creio que foi Deus que fez com que todo aquele povo me ajudasse ali parando ele. Eu sei que não é aconselhado reagir, mas no momento que eu tive a intenção de correr atrás dele, como ele não tinha me apontado nenhuma arma, nenhuma faca, nada, e ele estava correndo de mim, então eu me vi em vantagem, ele está correndo de mim, então eu vou perseguir ele, que foi o que aconteceu e consegui me pegar. Após ser detido, o suspeito foi encaminhado à central de flagrantes da capital e autuado pelo crime de roubo. Agora ficará à disposição das autoridades competentes. As imagens são do João Páscoa, o apoio técnico do Alessandro Macedo. Dereck Bueno, para o Cadeia Neles. Dereck Bueno, para o Cadeia Neles.